Lidador, a grife do sabor, servindo a família carioca com todo o amor e carinho, velando pelos seus momentos felizes e suas conquistas e vitórias. Somente o Lidador, uma grife especial, com 81 anos de sucesso, velando pelo seu sucesso. Lidador, trabalha, e quem entende de sucesso, trabalha. Lidador, com o laço de amor, servindo você. Lidador, servindo a família carioca. Rua da Assembleia 65, vem você pra cá também. Já de volta, amigos, webs e espectadores, literatura amada do Espaço Literário Jorge Amado e Zélia Gatay, a nossa estrela maior. Bem, amigos, webs e espectadores, estamos aqui na Letras e Expressões de Ipanema, aqui na esquina da Vinícius de Moraes. Enfim, aqui você encontra livros maravilhosos, enfim, que só na Letras e Expressões tem. Bem, amigos, é muito bom estar no meio de livros, no meio de cultura e de literatura, e principalmente a literatura de Jorge Amado e Zélia Gatay. Bem, hoje eu vou dar a nossa quarta aula sobre literatura, sobre como você escrever livros. Nós já falamos da importância de você conhecer o que é literatura, o que não é literatura, a simiótica literária. E, é claro, vamos dar uma misturadinha, vamos misturar literatura com prática, aliás, teorias com prática. E, então, em literatura só se aprende mesmo a praticar, né? Então, vamos começar a praticar literatura? Então, você pode escrever um ponto de 10 laudas, você pode escrever de 5, você pode escrever um livro de 30, 40 laudas, enfim. O importante é você ter esse início, e você pode iniciar agora, aqui, no Espaço Literário, já chamado Zélia Gatay. Vamos escrever um ponto de livro? Então, mande o seu texto para cá. Nós vamos, de 10 textos, nós vamos publicar 5, né? Um livro, um romance, uma poesia. Então, de 10, nós vamos selecionar 5. Vamos fazer, vamos selecionar 10 livros, e 5 livros desses 10 serão publicados entre os melhores. Então, mande seu ponto, mande sua poesia, mande seu primeiro livro, né? E para literaturamada, arroba gmail.com, que está aí na sua tela. E é importante, sabe, amigos, você começar a escrever o seu primeiro livro. Não importa quantas laudas tem, o importante é você tomar essa decisão. Porque o livro, ele tem começo, meio e fim. É que nem um bolo, que você bate o bolo. A partir do momento que você para de bater, o bolo desanda, assim como o livro desanda também. Então, vamos iniciar. Então, você prepara um cantinho bem especial, um cantinho intelectual, literário aí na sua casa. E aí, começa 5 horas por dia, 6 horas, 4 horas, e assim você vai aumentando. E você pode começar da maneira que você pode. Você tem condições de escrever um romance com 40 laudos, contar uma história com 40 laudos, com 3 páginas. Você tem condições de contar um conto, 2, 3 laudos. O que importa é a qualidade, é a sua criatividade. Então, mande para nós, que a gente, claro, vai publicar esse seu livro. E isso é muito especial. E esse livro, claro, vai fazer parte depois. Esse seu livro, você vai vender, vai ganhar dinheiro. Mas você vai doar um desse livro. Você vai doar para a literatura amada, na biblioteca de Jorge Amado e Zélia Gattay. Então, é isso aí. Então, prática, né? Vamos lá, vamos a obra. Vamos logo começar a escrever, então. Leonora presente, sofisticação, elegância, beleza. Um atendimento personalizado pela turma da loja. Leonora presente, fixe na Ipanema, na rua de Ponte Pirajá, 310, loja A. Telefone, 2227493622876028. E-mail, eleonorapresente, arroba uol.com. Um grande amor, escreve ser a minha torta. É a chave que abre a porta, é a chave que abre a porta, e deixe entrar a emoção. Um grande amor, é um filme sempre em cartaz. E um laço de amor, a literatura perde-lhe. Não pode acabar, jamais. Um grande amor, não tem dinheiro. Um grande amor, não tem dinheiro. Aqui você vai encontrar móveis com estilo, bom gosto e equipe de qualidade. Você vai conhecer agora, nesse jogo, a literatura brasileira. Cozinhas de Lando. Servindo a sua família, todo o amor e carinho. E aí, classe, estilo e equipe de qualidade. Tudo isso, você encontra os móveis da Beleza. Dá uma passadinha na loja, todo o mês, o site está aí na sua tela. E venha conhecer essa infinidade de imóveis maravilhosos das cozinhas de Lando. Na fábrica de Lando. Enfim, esse micro-ondas aqui, maravilhoso. Cozinhas de Lando. Servindo a família, o tomo, o alvo. É uma fonte no deserto, é o fim da solidão. Um grande amor, muda o rumo do destino, faz um homem ser menino e seguir o coração. Grife chica, estilo, bom gosto e qualidade. Chica, a moda que veste chique, para mulher chique. Vestidos, blusas, bolsas, bijus, uma grife chique. Fica na Visconde de Pirajá. Um grande amor, não tem dia nem hora, pode acontecer agora, escutando essa canção. Um grande amor, pode estar bem ao seu lado, esperando ser notado, Para entregar o coração, um grande amor. Um grande amor.